A camisa usada pelo filho ainda guarda o cheiro dele, mesmo depois de quase seis anos. Foi uma dor muito grande, eu fiquei quase louca, foi muito doído e até hoje eu sinto saudade, eu tenho uma camisa dele ali dentro do guarda-roupa, eu vou lá dar um cheirinho na camiseta dele todos os dias e é assim que eu vou levando minha vida, porque a vida tem que continuar, né? Eu tenho mais uma vida pra frente, mais meu marido, mais os netos e assim vai, mas é muito doído, é muito sofrido. O filho de Maria do Socorro foi morto em 2018, quando tinha 39 anos. Edgar Freire estava na casa da namorada quando foi esfaqueado. Foram 19 golpes. Hoje, a família já perdeu as contas de quantas entrevistas deu sobre o assunto. Sempre com o mesmo objetivo, pedir justiça. É doído, é revoltante, é triste, é sofrido, é uma parte de mim que mexe tudo de novo, é o coração de uma mãe que pede justiça, que a justiça não foi feita conforme tinha que ser feita, é muita dor, é muito sofrimento, foi uma parte de mim, eu nunca mais recuperei, eu nunca mais sou a mesma Maria do Socorro, às vezes você sorriu, mas um sorriso por dentro, só Deus sabe como eu estou. Eu tento viver a vida todos os dias, um dia após o outro, e sentindo a falta do meu filho, a falta que ele faz na hora do almoço, na hora da janta, quando ele chegava do trabalho, a gente ia conversar, a gente brincava, a gente falava, e agora eu não tenho isso mais. Mas eu tenho esperança que a justiça ainda pode ser feita. E mesmo que um assunto tão dolorido, vocês fazem questão de falar, né, seu Edson? Realmente, a gente faz questão de falar porque eu acho que muitas pessoas já até esqueceram pelo tempo, né? Mas é uma coisa que a gente não esquece, não vai esquecer nunca, nunca na vida. A luta é para que o episódio não caia no esquecimento e que o responsável por tirar a vida do mototaxista pague pelo que fez. Foi com esse mesmo sentimento que a família de Edgar se reuniu na porta do Fórum de Uberlândia no ano passado para pedir a condenação do principal suspeito do crime. Cinco anos depois, José Santos Silva foi a júri popular. Ele era ex-companheiro da namorada de Edgar e teria agido por ciúmes. Motivo torpe, por conta de ciúmes, por empregar um meio cruel, que foram 19 facadas, além do traumatismo crandiano, e meios que impossibilitou a defesa da vítima, que é o Edgar, por conta de estar dentro de casa despreparado, totalmente despreparado para qualquer ataque que poderia sofrer naquele momento. Ciúmes porque o José não aceitava o fim do relacionamento com a esposa dele. Ele não aceitava, essa é a razão do motivo torpe, por ciúmes, porque ela entrou em um outro relacionamento com o Edgar e ele não aceitou. José chegou a ser preso seis meses após cometer o crime, mas ficou menos de um ano na cadeia, já que conseguiu um alvará de soltura para aguardar o julgamento fora da prisão. No ano passado, foi a júri popular e foi condenado a 18 anos de reclusão pelo homicídio, mas mais uma vez ganhou o direito de continuar em liberdade, até que o processo se encerre e se esgote todas as fases de recurso. 18 anos sentenciado, condenado para responder em liberdade, foi a maior dor da minha vida. Eu peço ao Ministério Público que confira direitinho todas as coisas, porque teve muitas mentiras do advogado, a parte do advogado dele, foi muitas historinhas, sabe, para inglês ver, que ele sabe, mas o promotor, ele sabe, ele sabe, eu tenho certeza que se ele olhar com carinho, ele vai saber, entendeu? Vai saber aonde que está o erro, aonde que foi, aonde que vai ficar, como que vai ficar. Eu não esperava que 18 anos para ficar em liberdade, rindo, correndo na rua, como se não tivesse nada acontecido. A defesa do acusado já recorreu à segunda instância. Agora é o Tribunal de Justiça de Minas Gerais que vai analisar o caso. E a família espera que, dessa vez, a decisão seja outra. Era um conforto, né, que a gente ficava mais tranquilo, né, sabendo quem fez esse crime aí, barbário, e aí estava preso, estava apagando o que ele fez. Para mim, ia ser a melhor coisa da minha vida. Não vai trazer meu filho de volta, não, mas a justiça está sendo feita, está sendo cobrada, está sendo justa pelo erro que ele cometeu. Quando a mãe dá um conselho para o filho, que o filho escute, escute, porque quando a mãe fala, é boca de Deus. Eu amo muito, vou continuar amando todos os dias, eu dou bom dia para ele, todos os dias. E desculpa, gente, não consigo falar.